Falando sobre imposto de renda, você pode ajudar uma instituição social que apoia crianças, adolescentes ou idosos durante a declaração do imposto de renda. Sabia disso? Sabia? É possível. O contribuinte que declara o tributo, ele pode destinar parte do valor para os fundos da infância, da adolescência ou a pessoa idosa. Isso é legal, é legal. Declara, fica em dia com o fisco e ainda ajuda de uma obra social legal, né? A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. No período de declaração do imposto de renda, uma forma de ajudar o próximo ainda esbarra no desconhecimento da sociedade. As doações do tributo ao FIA, Fundo para a Infância e Adolescência ou ao FDI, Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa. João Márcio é contador. Ele explica que o contribuinte deve escolher doar no momento da declaração, destinando de 3% a 6% do imposto a pagar ou do valor da restituição. Só pode fazer essa destinação aquele contribuinte que optar pelo modelo completo na sua declaração. No momento que ele fizer a declaração, ele vai estar fazendo a sua opção e destinando parte desse ou do imposto a pagar ou do imposto que ele terá de restituição. Lembrando também que tem um limite para essa doação. Ele pode ser de no mínimo de 3% e o máximo de 6%, ou do valor do imposto a pagar ou do valor do imposto a restituir, que ele vai ter direito. O contador esclarece que o contribuinte tem até o dia 31 de maio para expressar interesse na doação, não podendo parcelar o valor destinado. Aquela pessoa que destinar parte do pagamento do seu imposto, e ainda que ele vá parcelar o imposto de renda dele, daquele montante que ele destinar para o fundo da infância, como doação, ele não poderá parcelar. Esse valor deverá ser pago de uma única vez, em um DARF específico, e deverá ser pago até o dia 31 de maio, que é o prazo que encerra o imposto de renda. O contribuinte não escolhe a instituição que vai doar. Para receber a doação, o Instituto Social apresenta um projeto. Se aprovado, recebe os recursos para a execução, como explica a Secretária Municipal de Assistência Social, de Governador Valadares. As entidades que recebem essas doações, através dos fundos municipais, seja da criança, do adolescente ou do fundo do idoso, eles já executam os trabalhos diariamente, e aí eles fazem um plano de trabalho para executar outros projetos no qual essas doações ajudam a realizar esse trabalho, esses projetos. Então, a doação é extremamente importante, porque a gente consegue atender mais pessoas, mais crianças e adolescentes, mais idosos, com projetos que a população diretamente contribui com essa doação. A doação é um ato de solidariedade. Ela pode ser utilizada pelas instituições em diversas formas, seja na alimentação, custeio de material ou até em pagamento de colaboradores. É extremamente importante essa doação. A gente lida com públicos vulneráveis, crianças e adolescentes que, às vezes, não têm uma estrutura digna e que têm direito à cultura, esporte, educação, lazer. Porque, às vezes, idosos hoje, depois de tanto construírem e ajudarem a vida do próximo, hoje, às vezes, encontram-se debilitados, fragilizados e não têm o financeiro que, às vezes, consigam arcar com tudo que é necessário. Então, é muito importante essa doação, porque a gente muda a estrutura da vida das pessoas, trazendo muito mais dignidade. Eu só posso aplaudir, né? Porque, como eu disse aqui, quando chamei a reportagem, a pessoa fica em dia com as coisas do fisco e, por outro lado, contribui, ajuda, né? É.